Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é seu amigo gastro e hoje estamos iniciando mais uma continuação do nosso querido Bloodborne aqui, isso mesmo. Vamos dar sequência a nossa segunda parte aqui desse jogo maravilhoso. Eu comprei um headset pessoal, comprei um fone aqui, tá muito bom. Eu já testei um pouco o áudio dele antes de iniciar essa gravação, então eu espero que vocês curtam muito. Ficou melhor do que o outro e nós já vamos subir direto para a grande ponte aqui, isso mesmo. Nós vamos dar seguimento por essa parte estreita, vamos dizer assim, e vendo que dá, sabendo que evoluímos um pouco. Eu vou chegar até o terceiro boss, hoje provavelmente eu vou até o segundo boss, o segundo boss eu encerro a live de hoje. Depois eu vou para o terceiro boss e tudo mais, e vai ter assim, né? E vou tentar fazer isso, porque quando chegar perto do quarto boss, aí eu inicio o meu perfil anterior, que é muito bom. Opa! Criatura morra! Sai pra lá, o... Encapetado! É você mesmo, o encapetado! Sai daí, o... Ele é difícil de matar, mas Eu já falo pra você, pode ser que no segundo e no terceiro boss Ainda eu use o sino da invocação pra pedir ajuda É bem capaz de usar o sino da invocação pra isso Só que a partir do próximo vídeo, que vai ser o vídeo número 4 Eu já não utilize mais, por conta que já tá bem evoluído na outra conta Eu tô no nível 45 na verdade, então pode ser que isso ajude Isso ajude mesmo Vai ter algumas coisas que eu vou fazer em off, infelizmente Aí pra vocês, mas eu não vou avançar sem pontos que eu sei que eu não passei E onde provavelmente vai ter um boss Eu não vou avançar na história Puta que pariu, quase morri Desgraçado aqui, cai agora, cai aqui Um orvalho frio Eu não usei nenhum dos meus orvalhos frios Isso é verdade Não usei mesmo Sei que pra cá, eu tenho que ir por aqui, na verdade mesmo Eu não sei se o áudio tá bom, se o som tá bom pra vocês Eu espero que esteja São tanto do jogo como da minha voz, né A minha voz eu acho que tá captando bem E no meu ouvido No meu ouvido, pra mim Que graça Ai, o bichinho ruim Quase me matou, caramba Quase morri Quase morri Quase morri Quase O outro morreu aqui também Os outros riem ainda aqui Essa risada maligna Morreu Três de orvalho frio Ajuda O que que a informação tá aqui Cuidado com o cão de caça Nada de interessante Vai ter outros jogos que eu vou trazer também Eu acho que eu tô com quase 22 jogos lá Comprados Tudo mais Aqui pessoal, quando Não vou contar pessoal, no momento Desculpa Desculpa, vocês que não escutaram a voz Dão um mau contato Aqui Esse aqui que eu falei Não pessoal, eu não sei realmente no começo ainda o local seguro Mas depois eu vou saber da grande igreja e tudo mais E lá na grande igreja Eu volto aqui e falo, tem um local seguro Vai pra lá Nunca levem pra Iosefka Que é a clínica que eles fazem crueldade Só tem uma pessoa que você vai levar pra lá No seu jogo e tudo mais Só que no momento assim, não leve Não leve Não leve porque Não presta É isso que eu vou falar pra vocês Não é correto Aqui nós temos uma caçadora E caçador você É um estrangeiro Em que desordem você foi parar E esta noite de todas elas Aqui Como boas vindas ao novo caçador Obrigado pela marca do caçador Prepare-se para o pior Já sei Não mata esses NPCs Tem NPCs que a maioria não merece morrer Alguns dão alguns pontos Algumas coisas pra vocês Só que De verdade não merecem morrer Olha de tesouros Já vi o tesouro Já sei que aqui tem outro Ui Quase morri aqui Ainda peguei um Peguei os piores bichinhos de todos E já morri Primeira morte do jogo Pessoal Primeira morte Contabilizada aí com vocês Vocês também viram Foi uma queda feia Que queda feia Que vergonha Mas vamos lá É Bloodborne Eu já passei muito estresse Que esse jogo Evoluem no outro personagem Começando do zero Pra vocês É É muito É muito estranho É muito estressante Porque eu passei um estresse Do cão Do cão Enfrentando Enfrentando eles Morreu Sai Sai Morri de novo Perdi Todas aquelas minhas almas Mil e quinhentas almas Logo no começo Eu já morri pessoal Eita jogo hein Perdi todas aquelas minhas Mil e quinhentas almas Quase duas mil almas Vamos ver se eu chego logo O segundo boss Pra mim não me irritar Eu sei onde fica ele Tá tentando mostrar um pouco do mapa No vídeo pra vocês O bendito ainda tá aqui meu negócio Ainda Saiu Seu canalha Não vou Não vou enfrentar você assim não Vem cá Com minhas almas Vem cá com a minha alma Vem Ae Dois flacos de estes coletados Como de costume Eles sempre dão algum frasco Alguma coisa assim É difícil essas criaturas não darem Alguma alma Alguma coisa assim pra vocês Alguns frascos Olha onde ficou O lobo malvado tá Desgraça Não 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 Você tá louco Você tá louco Corre Você tá louco Meu Você tá louco Corre 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 Onde que eu morri de novo Meu Deus Noob Noob demais É foda pessoal Tem mais muito fácil nesse jogo Muito fácil mesmo Foi burrice minha também Não ter recuperado a vida Porque o lobo tava ali atrás de mim Não foi fácil Bosta mesmo Morre Morre Sai daqui Vem cá vem Morreu Tomara que ele dê mais alguns frascos Deu Só ajuda Muito até Não vou subir ali de novo Não Morreu Morreu também Morreu também Eu não gosto de matar esse Carinha que ele não dá tanta alma Apesar que falam que 50 conta E tudo mais conta Mas 50 alma conta muito Na verdade É foi você que me matou Morre agora também Me acertou Mas eu acertei Porra Um morreu E o outro morreu E o outro morreu E o outro morreu Esses gordão 1300 Almas coletadas Não tá tão mal Tem os itens lá Que eu deixei cair também Mas os itens eu já Peguei na outra Gameplay Vem Tá doido Já vou passar Aquele cachorro não vai me perseguir não Aqui Não é muito fácil Mas morreu Deixou de morrer Ui cacete Que raiva que dá Ele não é fácil Mas eles conseguem Acertar você bem Se você não souber E machuca Esse daqui tem um Tem um poderzinho Pra machucar Que puta que pariu Eu vou Eu vou Meio que matar Esse aqui Já era Morreu Bom Que tá me dando Frascos de Estus Então Mais pra frente Eu não vou precisar Comprar Frascos de Estus Não vou Enfrentar Ali Vou cair Aqui Vou cair aqui Mesmo Deu uma Travessada Nos bichos Ali Pessoal Porque como falei Pra vocês Eu quero Chegar Até o Boss Enfrentar Esse Boss Quero Enfrentar Bem Esse Boss Na verdade Primeiro Eu vou Abrir A porta Ali em cima Pra Depois A gente Dar Continuidade No Jogo Do Outro Perfil E Ficar Tudo Mais Fluido E Tudo Melhor Aí Em Várias Partes Aqui Eu acho Que tem Um Conhecimento De Louco Se eu Não Estou Enganado Ah Capetinha Dos Inferno Conhecimento De Louco É É Bons Conhecimentos De Louco Ajuda A gente Chamar Companheiros Ajuda E Tudo Mais Tá Falando Sozinha Aí Ou Coisa Feia Dois Trascos De Sangue Eu vou Usar Um Já Estou Com Dois Mil Dá Pra Evoluir Um Pouco Mais Só Só Que Eu Vou Aqui Eu Acho Que Pessoal Vocês Conseguem Identificar Mais Ou Menos Onde Está O dispositivo Está Aqui O atalho Que a gente Fez Que é o atalho Lá Da frente Lá Do Portão Do Início Do Jogo A Ponte Que a Gente Derrotou O Boss Está Ali Em Cima Ali Aquela É a Ponte Ali Trás Da Árvore A Subiu Aqui Pegou Os Bichinhos E Eu Não Gosto De Encarar Muito Aqui Então Vamos Tentei Ficar Atento Com Essas Luzes Do Chão Brilhando Também Porque É O Local Que a A gente Pode Bater E Conversar Com NPC Ganhar Prêmios E Tudo Mais Então É Muito Bom Morri Que Burrice Que Burrice Mano Que Burrice Que Eu Fiz Agora Não Vou Ficar Não Falar Nada Vou Ficar Só Bem Esquieto É Outra Coisa Que Eu Vou Fazer Agora Eu Não Vou Matar Não Pessoal Eu Vou Ah Não Pra Tudo Tem Um Limite Primeiro Limite Minha Paciência Acabaram Sai Corre Corre Sai Daqui Sai Daqui Sai Daqui Sai Sai Criatura Dos Inferno Sai 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 Morri De novo Mano O começo Desse jogo É chato Não é chato É irritante Porque você morre Uma vez em seguida Atrás do outro E não chega no seu objetivo Final Você não consegue Terminar A parte do jogo Por causa disso Isso estressa Isso irrita Muito Até Muito Vou ter que pegar o caminho Mais longo Só que eu quero Tentar Cortar as criaturas Porque aquele bichinho ali É difícil de matar Mas eu não imaginava Que eles iriam Ter poder De me travar Do jeito Que me travaram Não sei se vai ser possível Foi possível Passar por eles Pelo menos Vamos ver se eu passo Por esses Por mais que eu não Quero ficar enfrentando Toda hora eles Vai trava a mira Trava a mira Trava a mira Trava a mira Eu não queria travar Passou 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 Já era Infelizmente Caí nesse Precipício Aqui de bosta Mas Só bala Nada de útil Nada que tenha Uma utilidade Não adianta nada Ficar matando Esses bichos Porque Eles não dão Nada de valor Só te machuca Olha lá Sai daqui Caramba É muita criatura Aqui Mano Não acaba mais Ui Machuca Elas são bem São bem Poderosas Essas criaturas Que eu não sei o que Eu nem sei o que são Bom que dá Pra dar duas batidas Nelas Não Não dá Pra dar duas batidas Fraspe de estes Fraspe de estes Fraspe de estes É fraspe de sangue Eu tenho que parar De falar Fraspe de estes Aí Não deu Me deu seiscentos São seiscentos De alma Aqui eu sei Que é uma armadilha Uma bela Uma armadilha Na verdade Morre Morre Fica quietinho Aí Agora Aqui Tinha um conhecimento De louco Não sei Não 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 Seja Não sei o que é lá Correu Já era Já era Vamos Eu sei que aqui dentro da caverna Tem um também Caramba É difícil Se ele pegar o hit Ele mata É um jogo bem Não Fragmento de sangue Ótimo Poupar a arma já Deixar a arma um pouco mais forte Puta que pariu Cai na do Do pássaro Aqui eu sei que esse porco Dá um bom XP também Vem porquinho Vem Vem Tamanho do porco Tamanho do bacon Lá vem o bacon Lá vem o bacon Lá vem o bacon Uh Sai de perto Sai de perto Que o bacon mata O bacon mata O bacon é perigoso Cuidado que o bacon é perigoso Morreu Morreu Ele é como se fosse quase um mini boss Porque ele desaparece assim Não fica o corpo Não fica nada Colocaram Volte Tenha Audiência com monstro Já tive uma audiência com monstro Já E morreu bastante gente aqui Viu Voltando com ele Pelo espectro que aparece Orvalho Símbolo do caçador Concerrente Item especial adiante Mas cuidado com a queda Trate Trate apoio com cuidado Não seja Enganado Mano Eu não sei o que é aqui Mas nem quero ver o que é Pensou Caimou Chegando perto do segundo boss Pessoal Onde uma pessoa morreu Aqui eu gosto de evitar Ponte Ae morreu Irraçado Morreu Morreu E provavelmente muitos morreram aqui Nem todos Nem todos morreram Morreu também Aqui pessoal A gente teria subido a escada Onde matou aquelas criaturas lá embaixo Mas o bicho O porco estava aqui embaixo Embaixo da ponte Então a gente Evitou uma bola de fogo Perseguindo a gente E uma Além de uma bola de fogo Perseguindo a gente A gente evitou Um monte de boss Não um monte de Bom de bom de boss Não Um monte de vilão aí NPCs Que poderiam nos matar Aqui a gente A gente abriu A passagem lá de cima Que é onde tem aqueles dois gigantes Facilita muito mesmo Porque agora não posso Precisa enfrentar tantas Mais coisas aí Olha acabou Acabei evitando Foi uma evitada muito gostosa Muito boa Vamos lá Não sei se eu vou fazer 100% nesse jogo Cacete Bicho do cão Eu esqueço Que ele bate duas vezes Vai morrer Marca do caçador Aqui eu vou tocar o sino Não só esse sino Como esse sino também Aqui eu sei que tem um boss Aqui é o local do boss A gente consegue identificar meio Os locais dos bosses Nada além de homem fera aqui Nada além de homem fera aqui Contra-ataque é eficaz Fede a homem fera Sem misericórdia para homem fera Mano Será que não vai haver nenhuma invocação Para me ajudar não Estou precisando muito Venha por favor Eu sei enfrentar ele Eu sei enfrentar Não vou negar Mas eu precisava de uma ajuda Necessito de uma ajuda Na verdade Nada de ajuda mesmo? Nada 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 Então vamos lá Fazer o que Não dá para esperar Ele é fácil Até Se você souber Travar ele Mas é o nosso primeiro boss Nosso segundo boss Na verdade Padre Gascoigne Não é fácil Aqui eu gosto de usar essa arma Gosto de ficar aqui atrás Porque ele dá um tiro Muito louco Lá vem ele Uma batida Me acertou também Mas foi pequeno Caiu Que cheiro é esse Agora ele vem com a arma dele Também Fortuna Olha lá É o bastante Para deixar Fortuna Mas vem ele Com o poder dele Também A mesma coisa Que o meu Mas não é fácil Se não souber Diferenciar Quase metade Aí pessoal Sei que é errado Travar o Botas assim Mas isso não dá Aqui é um pouco difícil Vira uma fera Mano Ele é muito forte Uma fera Tem que sair correndo Não dá Você é louco Uma fera Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Meu cara Sai de perto 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 Sai de perto, sai de perto, sai de perto Ui Morri, morri Morri Matei, matei, matei Matei Mano, esse boss não é fácil Foi a primeira vez que eu matei ele sem precisar de ajuda Esse padre é muito difícil, mano É muito difícil E sua tendência é só piorar A cada ponto de jogo a tendência sempre é piorar Nunca melhora Os níveis dos bichos vão ficar um pouco mais fácil ali, talvez Acabei não precisando do sino, mas tô... Tô até suando aqui frio porque... Não foi fácil Não foi nem um pouco fácil Já abri a chave com a porta Já abri a porta com a chave Subi aqui, né, porque... Aqui é um local seguro Onde eu posso trazer todas as pessoas e as vítimas Do... Todas as pessoas Que estão em perigo, que precisam de ajuda Eu sempre gosto de bater na caixa Pra ver se não é nenhum NPC Que pode me devorar Tem essa também Mas... Não foi fácil Eu fiquei no último minuto ali Com o coração bem... Bem disparado Vamos ver o que aconteceu aqui Aí eu mando os personagens Pelo amor de Deus Não foi Outro boss? Não, tem uma lanterna ali A igreja e o sino Distrito da Catedral Acende a lâmpada Aqui é o local seguro Acho que eu posso trazer NPCs E esse é o que vai me ajudar A isso Não, você deve ser... Um caçador Mil desculpas O incenso deve ter coberto o seu cheiro Bom, bom Tava esperando por alguém Sua laia Essas caçadas fizeram todo mundo Se trancar em casa Esperando isso acabar Sempre acaba Sempre acabou, sabe? Desde sempre Mas não vai acabar muito bem Não dessa vez Até um pessoal que tá trancado Tá piorando Os gritos do povo Wiming O fedor de sangue Os rosnados das feras Nada disso é incomum agora E Arnon já era Vou te dizer Mas se você ver alguém Com a cabeça no lugar Fale sobre essa capela O Edom aqui Eles ficarão seguros aqui O incenso afasta as feras Espalhe a notícia Diga pra eles virem pra cá Se não se importar Ele tem um jeito de louco Mas ele é seguro Essa capela é É bem segura Às vezes a gente pensa Por ele ser um monstro Não é um local É muito seguro Mas é um bom local Mas é um bom local sim Esse foi o segundo boss Então pessoal O terceiro É lá em cima Lá perto daquela Igreja Daquele relógio Daquela janela Não sei bem dizer o que é É um pouco fácil Fica atraso É tão difícil Aí depois de De matar esse terceiro boss É que eu volto Pro meu save Antigo Destruindo os vasos E continuar no outro game Bom então Espero ser curtido Esse outro boss Essa outra parte do jogo Um abração a todo mundo Fiquem com Deus Até a próxima E eu fui